Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logo-Imagéticos com Desfotons. Bom, hoje mais um tema polêmico, mais um tema polêmico. Você tem filho na escola pública? Você é aluno de escola pública? Você é professor da escola pública? Então fique aí, este papo é pra você. É pra você. Nós vamos falar hoje no canal sobre a ideia do governo de São Paulo de montar aulas, aulas, por meio da inteligência artificial. Como se a inteligência artificial tivesse já a condição de preparar, elaborar aulas para as pessoas. Isso é um absurdo. Eu não tenho muito o que falar isso, porque isso é tão absurdo na minha cabeça, enquanto professor, que eu fico completamente indignado. Um governo que já está preparando também uma forma de privatizar escolas, não sei como ele vai privatizar escola, já privatizou tudo o que tem no Estado. Cara, se se privatiza tudo, é pra quê? Pra que o governo tome conta da saúde, da educação e da previdência. Acabou! Agora até a educação quer privatizar. As escolas querem ser privadas. Cara, é algo absurdo. Mais absurdo ainda é fazer com que o chat GPT monte as aulas para que os professores que faziam as apostilas, para que os professores que montavam as aulas online, simplesmente corrijam o que o que a máquina vai fazer. Mais do que isso, quem é que vai elaborar as questões para que a máquina trabalhe? Por que isso? É um desmonte. Não vou falar muito. Eu peço que vocês esperem aqui. Há muita coisa que será dita aqui e muita coisa horrível sobre o que nós estamos vendo nesse desmonte da educação em São Paulo. O Estado de São Paulo é o Estado mais rico da nação e tem uma das piores educações. O pior é que aqui em São Paulo muitas pessoas criticam o Nordeste, o Nordeste, por exemplo, achando que o nordestino não sabe, não tem educação. É engraçado que todas as grandes olimpíadas de matemática, os ganhadores são do Nordeste. Todos os mil do Enem, a maioria é do Nordeste. O Sul, o Sudeste, é, pessoal. Vamos prestar atenção. Eu pediria para que vocês, ó, dessem um like aqui nesse vídeo. É muito importante para que nós possamos continuar aqui. Inscrevam-se no canal, pessoal. Passem esses vídeos para outras pessoas. Tentem assistir até o final, tá bom? Vamos para a vinheta. O governo de São Paulo, recentemente, propôs uma medida que tem gerado intenso debate, que é a substituição de professores por sistemas de inteligência artificial, como o chat GPT, para administrar aulas. Essa proposta levanta uma série de questões importantíssimas que precisam ser cuidadosamente consideradas. Por um lado, a utilização da inteligência artificial na educação poderia trazer alguns benefícios significativos, como traz. Esses sistemas podem oferecer disponibilidade 24 horas por dia durante sete dias por semana, permitindo que os alunos possam acessar os conteúdos a qualquer hora do dia. Além disso, a personalização do ensino, adaptando-se ao ritmo de aprendizado de cada aluno, por exemplo, poderia potencialmente melhorar a qualidade da educação. também há a possibilidade de lidar com um grande número de alunos simultaneamente, o que poderia ajudar a reduzir a superlotação nas salas de aula. No entanto, há preocupações legítimas em relação a essa proposta. A interação humana é um aspecto fundamental da educação. Substituir professores por sistemas de inteligência artificial poderia privar os alunos dessa interação essencial. Além disso, os sistemas de inteligência artificial podem não ser capazes de lidar eficazmente com situações complexas ou adaptar-se a necessidades individuais dos alunos. Isso levanta a questão da qualidade do ensino proporcionado por esses temas e seu impacto no desenvolvimento do corpo discente. Outra preocupação importante é o impacto que essa essa medida poderia ter na valorização do professor, bem como do mercado de trabalho do docente. A substituição em larga escala de professores por sistemas IA poderia levar a uma diminuição na demanda por educadores, resultando em uma possível crise de empregos no setor educacional, como nós já estamos verificando. Além disso, é fundamental considerar a questão da liberdade dos professores, a liberdade ex-cátedra, para produzir seu próprio material de ensino. Cada sala de aula é única com seus alunos, de diferentes habilidades e backgrounds e necessidades diferentes. Portanto, não é possível padronizar o ensino de forma eficaz. Os professores precisam da liberdade de adaptar seu material de acordo com as características específicas específicas de seus alunos, garantindo dessa maneira uma experiência e aprendizagem mais personalizada e eficaz. Em última análise, a proposta do governo de São Paulo de utilizar sistemas de inteligência artificial na educação levanta questões complexas, que exigem uma reflexão cuidadosa e um debate aberto, não meramente imposto de cima para baixo. É essencial considerar não apenas os possíveis benefícios, mas também as preocupações e os impactos a longo prazo. Prestem atenção. Na realidade, o que o governo quer? Nós temos... O governo, desde o ano passado, instituiu aqui em São Paulo algo que é absurdo, porque nós temos as chamadas aulas online. Até aí, tudo bem. Só que para que haja essas aulas online, precisavam de professores curriculares, vamos dizer assim, para que montassem as aulas, para que essas aulas fossem montadas para que os professores fizessem as aulas e para que fosse gravado. Até aí eu volto a dizer, até vamos dizer que é perfeito, não é o correto, vamos dizer assim, sob o meu ponto de vista enquanto professor que fui. Só que o que acontece é o seguinte, há uma demanda muito grande, porque o que nós estamos vendo é que o governo do estado de São Paulo quer minar pouco a pouco a carreira, como já está acontecendo desde o governo passado, dos professores. Agora o que acontece? Já criaram essas aulas online para tentar diminuir essa oferta, essa demanda dos professores. Agora o que acontece? Eles querem simplesmente fazer com que esses professores que montavam essas apostilas, que montavam essas aulas, se transformem em meros corretores de quem ou de que? Da IA, ou seja, da Inteligência Artificial. Ou seja, o chat GPT é que vai a partir de então criar as aulas para que os professores simplesmente possam corrigir. Pessoal, isso é absurdo. Eu uso o IA há um certo tempo. Eu uso, eu acho que a ferramenta está aí, nós temos de usá-la. Eu não sou contra, pelo contrário, eu uso. Só que o que acontece é o seguinte, é um facilitador, é um meio para se chegar a um fim. Agora o que acontece? O governo está querendo usar o meio como fim, minando a carreira do professor, como eu estou dizendo. E isso é extremamente perigoso, porque há muitas incorreções. O chat GPT oferece muitos erros. Ele buga, muitas vezes. Ou seja, ele acaba cometendo, ele joga. Agora o que acontece? Os professores vão ter mais trabalho para corrigir que, eu digo para vocês, uma coisa é você montar um texto. Dá trabalho? Dá trabalho. Só que você já pega o ritmo da coisa. Agora, você corrigir o texto de um outro, não importa se é um computador, dá mais trabalho. E a demanda vai ser maior, porque é isso que o governo quer. Só que com essa demanda maior, o que vai acontecer? A qualidade vai cair. O que eu estou vendo, e isso eu já dizia na universidade, quando eu dava aula, é o seguinte. O governo de São Paulo, de um modo especial, no estado de São Paulo, nós temos as melhores universidades do país. Agora o que acontece? Com o Enem, os pobres conseguiram ascender a grandes universidades. Por meio do Enem, de um tempo para cá, quando descobriram isso, o que os governos paulistas estão fazendo? Todas as vezes, eles buscam destruir a educação de São Paulo. Para que esses alunos pobres, alunos que utilizam o colégio, a escola do estado, a escola pública, que é um direito de todos, para que esses alunos parem de competir de igual para igual, que nunca haverá essa competição de igual para igual, com os alunos de escolas particulares. Nós temos colégios em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, quem é fora de São Paulo. Há colégios aqui, que a mensalidade são 10 mil reais. O preço de uma faculdade de medicina. Pararam para pensar isso? Então, como é que os pais desses alunos, vocês acham que agrada esses pais a competição incorreta, segundo a ideia deles, com a escola pública, com o Enem? Não. Eles não admitem isso. E isso ficou claro nos governos aqui de São Paulo, que começaram pouco a pouco a minar o colégio público, a escola pública. O padrão da escola pública. Bom, nós já havíamos visto em São Paulo esse descaso, quando nós vimos, o ano passado, livros didáticos com erros grotescos e grosseiros. Isso é por acaso? Eu acredito que não. Realmente eu acredito que não. Então eu penso, caramba, agora vocês imaginem. Pior do que o resultado é saber quem vai. Porque o chat GPT, como qualquer inteligência artificial, é bom que fique claro, ele precisa de alguém, o ser humano, para que alimente o sistema com as informações, para que ele possa desenvolver aquilo que se pretende. Agora eu pergunto, como até agora o secretário de educação de São Paulo, o FEDER, ele não explicou como ou quem vai alimentar esse sistema. Se eu não sei quem vai alimentar, ou com quais informações serão alimentadas o sistema, para que possam ser geradas essas aulas, então nós temos um problema extremamente sério. Agora nós temos a demanda dos professores, nós temos a própria questão da alucinação, que é o termo que se usa, ou seja, o chat GPT, ele alucina de vez em quando. O que isso significa? Ele, como eu havia dito, ele buga, ele dá erro, ele passa informações não verdadeiras. Eu vou dar um exemplo, um dia eu estava preparando uma aula, que eu gosto de preparar, de jogar, usar inteligência para facilitar o meu trabalho, é óbvio que, como eu digo, nós temos de pegar esse material e depois lapidar. Dá muito mais trabalho, mas pelo menos já está pronto, você não precisa perder, entre aspas, tempo digitando. Só que há uma demanda de trabalho para você trabalhar isso e lapidar esse conteúdo que foi trabalhado. Agora, o que acontece? Com a demanda maior desses professores, com essas aulas preparadas pelo chat GPT, cujo princípio não se sabe quem vai ser o alimentador, o que acontece? Muitas vezes pode passar despercebido erros ou questões grotescas e grosseiras de novo, como eu havia dito, quem será prejudicado? Pensem, vocês, pais, alunos, professores. Nós tivemos dois anos de pandemia. Dois anos de pandemia. Quem mais sofreu com a pandemia foram os alunos mais pobres, que não tinham computador, que não tinham condições. Pior, não é nem só a questão de ter computador. Quem tem uma internet que presta hoje no Brasil? Nós não temos. Pouco a pouco está expandindo a rede de fibra ótica. Pouco a pouco, muitas pessoas não tinham, muitas crianças não tinham. Tinham até um computador, tinham laptop, tinham um tablet, mas não tinham o quê? Uma rede estável de internet. Sem contar que com a própria pandemia, muitas crianças, muitas pessoas viviam online, ou seja, o sistema estava estourando, vamos dizer assim. Agora, o que acontece? Dois anos foram perdidos. Essa geração já está deficitária. Agora o governo quer aumentar o déficit dessa geração que está na escola estadual, nas escolas do Estado mais rico da federação. Pessoal, não é manter as pessoas na própria miséria, não querer que as pessoas cresçam? Eu acho isso de uma tremenda burrice sob o ponto de vista daqueles que se dizem patriotas. Por quê? Se você é patriota, você quer o melhor para o país, para a pátria. E o melhor para a pátria é uma educação de qualidade para todos. Pensem, muitas pessoas hoje sofrem com câncer, por exemplo, ou com doenças sistêmicas, doenças crônicas. Quem sabe, muitas vezes, não é no Estado, não é no meio dessas crianças que está a cura de uma mente brilhante que, de repente, teve a oportunidade de estudar. Só que no Brasil há uma imbecilidade tamanha de achar que o pobre não tem condição e não tem direito de estudar dignamente. Esquecem que isso está na Constituição. Bom, essas pessoas não pensam em Constituição, elas pensam em Constituição simplesmente para elas. Pensem bem, vamos brigar contra isso. Isso é uma vergonha, pessoal. Isso é uma vergonha que o Estado está fazendo. Outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui, que as pessoas até agora, muitas pessoas já me perguntaram e já me falaram. Não, mas os professores, eles têm lado. Os professores têm uma ideologia. A aula não pode ter ideologia. Coloquem na cabeça. Todo mundo tem ideologia. Todo mundo tem uma visão de mundo. E é essa diferença que faz com que haja essa pluralidade de ideias e que faz com que as pessoas cresçam, com que a humanidade avance a passos largos para o futuro. Querer achar ou querer acreditar numa escola sem partido, como algumas pessoas que se dizem cultas pregam, é um absurdo. Não existe isso. Não existe isso. Eu posso ter numa escola alguém, um professor mais à direita, um professor mais à esquerda, uma pessoa, uma professora de centro. Não importa. Porque o aluno, ele vai, no aprender, no dia a dia da escola, ele vai ter que tomar a sua própria atitude. Não queiram achar que agindo dessa maneira, destruindo a escola, destruindo um patrimônio público, nós vamos melhorar o Brasil. Não achem, e vocês que têm filhos na escola pública, você que estuda na escola pública, você que é professor da escola pública, você tem de valorizar a escola pública. Porque essa massa é que vai ajudar na construção deste país. É isso, pessoal. Não é acreditar que só meia dúzia de pessoas que pagam muito caro em colégios particulares, tem o direito de estudar nas melhores universidades. Não. Todos têm direito. Isso sim é mérito. É mérito. Não achem que mérito é simplesmente porque o filhinho, é como o filhinho de papai, ele pode, ele tem mérito. Ele não tem mérito bolufa nenhuma. É muito fácil eu herdar toda a fortuna do meu pai, do meu avô, etc, etc, e ficando bem bom. Um exemplo aí é esse magnata que começou a falar um monte de besteira aqui contra o Brasil, contra as instituições brasileiras. Nossa, o cara é um grande... O grande o quê? O cara herdou tudo. O que ele fez? É bom a gente pensar um pouco nisso. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Desculpem a minha indignação, mas realmente, enquanto professor, eu fico indignado com esse tipo de melhora que se quer fazer para a educação, mas na realidade não é uma melhora, é uma destruição sumária. É a destruição do futuro de milhares, de milhões de jovens brasileiros, paulistas de modo especial. Para que esses jovens não possam competir, não possam competir por vagas nas melhores universidades depois. Lembrem o que aconteceu há pouco tempo, que foi o desmonte do ensino médio. Destruíram o ensino médio. Verifiquem se nos colégios particulares houve aquela desgraceira que fizeram na escola pública. Não, não houve. As matérias continuaram as mesmas. Só que pessoas babaquinhas que usam o ensino público acham que melhorou. Pessoal, o tempo passa. Hoje não basta ser bom. É isso que eu sempre dizia para os meus alunos. Hoje você tem de ser ótimo. Hoje você tem que saber estabelecer diversas relações ao mesmo tempo. Você tem de ser interdisciplinar. Você não pode simplesmente ter uma visão unilateral da vida. Como o governo do estado de São Paulo quer que vocês, alunos paulistas, padeçam desse mal. Ok? Pediria mais uma vez um like neste vídeo. Inscreva-se no canal. Para nós é muito importante. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.